Aeroporto Internacional Dr. Agostinho Neto, em Luanda. Concebido para ser um hub estratégico com ligações domésticas regionais e internacionais, esta é a nova força propulsora do desenvolvimento da aviação civil em Angola e da nossa economia. Vamos agora conhecer a Estação de Radar de Controlo de Tráfego Aéreo. Nós estamos perante a unidade de processamento de sinal de radar, composto por duas unidades com montadas, que são o radar primário e o radar secundário. Uma depende do sinal processado pelas aeronaves e a outra depende do impulso repetido a partir da superfície delas. O sistema que temos implementado no aeroporto de 4 de fevereiro permite apenas a visualização de aeronaves que têm em contrato connosco. Já aqui teremos um sistema que vai permitir a coleta de informações relativamente a todas as aeronaves que sobrevoam o nosso espaço aéreo nacional. Vamos agora conhecer o edifício do Centro de Controlo Regional. Este edifício permite que estejam pelo menos oito controladores de tráfego aéreo ao mesmo tempo. Os oito poderão estar em áreas diferentes fazendo a separação das aeronaves por meio do controle do radar. Nesta sala chegam todos os sinais dos sistemas de comunicação, navegação e vigilância, rádio, radares e navegação aérea como os voos. Nesta sala é integrado o sistema de comunicação, navegação e vigilância que serão entregues aos órgãos de comunicação do ATC. Vamos agora conhecer o edifício do Centro de Controlo Integrado. Esta é a sala do simulador radar. Falaremos um bocado dele. É uma sala composta por quatro posições, que podem ser usadas em simultâneo por quatro estudantes. Vamos simular situações de tráfego, quer situações normais, quer anómalas, como situações de emergência e em diferentes setores da região de informação de voo. Esta é a sala do simulador de aeródromo, onde vamos treinar controladores de tráfego aéreo para o tráfego de aeródromo, simulando aterragens e descolagens, bem como situações de emergência, como aterragens de emergência. Também vamos simular coordenação entre os diferentes órgãos de control, como é o caso do APP.